Fala galera, essa simulação de um sistema de vestibular de uma universidade modelando no Visual Studio. Vou abrir aqui o Visual Studio. Estartar aqui o programa e explicar a funcionalidade daqui, no sistema aqui de vestibular. Esperar aqui o Visual Studio. Estartar o nosso programinha, nosso menu principal aqui do programa de vestibular. É o seguinte, esse seria o menu principal do programa. No caso, tem outros módulos aqui, né? Mas a gente vai trabalhar com esses aqui. Supomos que a universidade, que a faculdade queira marcar seus vestibulares. Para isso, o atendente ou administração da faculdade viria aqui em módulos vestibular e na opção vestibular. Iria abrir uma janela dessa aqui e nessa janela é o seguinte. Haverão aqui dois grupo box, né? O de cima que é para marcar o vestibular e o de baixo que é para cadastrar os candidatos que queiram participar desse vestibular, né? Para isso, o atendente mandado pela administração da faculdade vai escolher a data do vestibular, o horário desse vestibular. Vai dizer aqui também quantas vagas vai poder ter em cada um dos cursos que existe na faculdade, né? Preencher tudo. E após preencher tudo e selecionar a data e a hora, clica aqui no botão marcar vestibular. Clicando aqui em marcar vestibular, vai aparecer aqui nesse data grid aqui, ó. Uma linha com vestibular marcado. Pode marcar mais de um, mais de dois, mais de três, quantos quiserem. Quantos vestibulares a faculdade suportar. Após marcar esse vestibular, pode ter a opção de editar também, né? Clicar na linha aqui e editar. Pode mudar ou a quantidade de vagas de algum curso, né? Ou a data, né? Assim que o vestibular também for realizado ou, se ele foi marcado indevidamente, pode excluir o vestibular, né? Beleza. O vestibular da faculdade está marcado e a faculdade divulgou para todas as pessoas daquela região que queiram participar do vestibular. Aí os alunos vão chegar na faculdade, pagar a taxa para fazer a prova do vestibular e vai ter o cadastro básico do candidato. O atendente da faculdade vai chegar, digitar aqui o nome completo da pessoa que queira se candidatar para fazer a prova, para tentar entrar na faculdade. Vai dizer qual o curso, qual desses cursos acima aqui, ele escolhe, né? Para querer entrar na faculdade e vai dizer escolher aqui nessa caixinha também. Essa caixinha aqui vai listar todos os vestibulares que estão abertos aqui nesse data grid de cima, né? Aí ele vai escolher qual é a data que ele quer e vai dar aqui também automaticamente o programa vai dizer qual é o número de inscrição desse candidato. E o atendente da faculdade vai escrever esse candidato. Após acabar de ter escrito esse candidato aqui no sistema, o aluno vai realizar essa prova no dia que foi marcado, né? O vestibular. Depois de realizar essa prova, a prova dele vai ser corrigida e depois que a prova foi entregue aos atendentes da faculdade, esses atendentes vão vir aqui no cadastro desse candidato no data grid aqui de baixo, clicar sobre a linha dele e alterar a inscrição. Na medida que ele clicar aqui no cadastro desse aluno e alterar a inscrição, os dados dele vão estar carregados aqui e vai faltar a nota da avaliação. Esse atendente vai digitar a nota aqui e clicar de novo em inscrever candidato, né? E aí, a gente vai para a próxima parte. O aluno vai querer saber se ele passou ou não nessa prova do vestibular. Para isso, o atendente vai vir aqui, né? Vem na opção matrícula e essa janela vai estar aberta. Se o atendente precisar saber o histórico de todas essas pessoas que fez todos os vestibulares, é o seguinte. É só escolher a data do vestibular, a data e hora que o vestibular foi marcado e olhar aqui, buscar o histórico dos participantes, né? Vai ter que clicar primeiro, depois de selecionar a data e o horário aqui e ver todos os participantes aqui, que vai constar aquele cadastro básico da tela anterior. Para saber apenas os aprovados nesse... qualquer vestibular que esteja encerrado, é só vir aqui, nessa parte aqui. Você pode ver que o grupo O-Box aqui está separado, ou tem um aqui e outro grupo O-Box está aqui, né? Vai buscar, primeiramente, qual foi a data do vestibular e o horário também e buscar candidatos. Ao contrário desse data grid aqui, nesse aqui vão aparecer apenas os candidatos aprovados. Os que tiverem a maior nota com o critério interno do sistema aí, dependendo da quantidade de vagas disponíveis em cada curso. Daí o que vai acontecer? Esse atendente da faculdade vai imprimir esse relatório e vai expor em algum lugar. Os alunos vão chegar para confirmar a sua entrada na faculdade. E quando eles chegarem na faculdade, o atendente vai continuar a usar essa tela aqui. O aluno chegou, né? Se ele foi aprovado, ele já é um aluno. Ele chegou. O atendente vai achar o nome dele nesse data grid aqui. E, após clicar na linha do nome do candidato, que agora é um aluno, né? Ele vai clicar nessa linha e clicar aqui em gerar número de matrícula do aluno. Essa matrícula vai aparecer automaticamente aqui. Vai ser uma matrícula fixa do aluno. Essa matrícula vai criar um número de acordo com o curso que o pretendente quer. Vai criar também o número de acordo com a ordem de cadastro dos alunos. E também, de acordo com o ano, com a data que esse aluno está entrando na faculdade. Aí, esse aluno já tem a sua matrícula. O atendente já informou qual é a matrícula do aluno. O aluno vai... Em seguida, o aluno vai na parte da faculdade que é responsável pelo seu cadastro oficial, né? Para isso, o atendente que vai ser responsável por esse cadastro oficial do aluno, vai vir aqui em cadastrar alunos. Para isso, ele vai achar aqui a matrícula do aluno, né? A matrícula do aluno que foi gerada naquela tela anterior. E começar a pôr todos os cadastros do aluno. Aqui está faltando bastante coisa ainda. Para entrar numa faculdade, é preciso um cadastro completo. Essa janela, no caso, cadastraria todos os dados do aluno. Não só o contato, como o CPF, data de nascimento, sua residência, seu endereço, né? No caso, a forma de pagamento, financiamento, enfim, tudo seria nessa tela. Após preencher essa tela inteira, com a matrícula escolhida, o atendente vai confirmar matrícula e cadastro do aluno. Esse aluno vai ser listado aqui e vai estar automaticamente incluso na faculdade. Se precisar editar algum cadastro do aluno aqui, que ficou faltando ou que tem que mudar mesmo, é só clicar aqui no cadastro do aluno, editar a linha e editar aqui, clicando nesse botão. Se porventura o aluno desistiu da faculdade, ou teve algum imprevisto, ou quis mudar de curso, ele vai excluir a matrícula e cadastro desse aluno, e esse aluno vai ter que refazer todo o vestibular novamente. Lembrando que nesse combo box, só vai aparecer as matrículas que foram geradas e que ainda não foi confirmada. Após confirmar a matrícula desse aluno, essa matrícula vai sumir daqui e vai passar a ser uma matrícula oficial do aluno. Que, no caso, vai ser a outra janela, vai partir para o próximo módulo aqui, os próximos módulos que vão cuidar de todo o trâmite do aluno na faculdade. Esse é o primeiro módulo só para dar uma ideia do que seria o vestibular. Essa modelagem está sendo feita pelo grupo 1 da turma de 2º ano de Sistemas de Informação da AEDB 2015. Meu nome é Gabriel Skwilat e eu espero que vocês tenham gostado do exemplo de modelagem aqui no Visual Studio. Lembrando que por trás dessa janela, de todo esse menu, dessas janelas, há uma linha de código imensa para fazer toda a parte lógica do sistema. Esse é só um exemplo aqui para quem esteja interessado em fazer sistemas de informação. É uma das linguagens que a gente está aprendendo na faculdade. Bom, um grande abraço a todos e até mais!